Música Trecho do livro Palavras de Salomão Como reconectar a sua vida Capítulo 5 Existe uma verdade universal para cada momento da vida Queremos que saibam que estamos aqui para o que precisarem Viemos para vos ajudar As nossas vidas estão unidas Temos muito para partilhar neste curto período de tempo Existe grandeza envolvida neste processo Temos de nos unir para desbravar caminho Já começaram este trabalho E é crucial que ajudem a integrar tudo o que absorvem Esta confluência de energia é vasta Manifesta-se através de todos nós É essencial que cuidemos desta energia Que a acarinhemos Neste preciso momento Está em curso uma transição É importante que se manifeste organicamente Que contacte as vidas daqueles que tocamos Está à procura de terreno fértil As sementes germinarão neste terreno Precisam de ser acarinhadas Cuidadas Não devemos lançar as sementes ao vento Existe um certo tipo de terreno Que é fértil Precisamos de encontrá-lo Chegará a nós organicamente E não precisará de ser especialmente concebido Surgirá Mas é importante distinguir o fértil do infértil É necessário continuar este trabalho Para virar a página As páginas surgirão por elas próprias É preciso ter a intenção De folhear as páginas deste livro Não devemos parar Sentirmos-nos encalhados Num determinado capítulo Ou antecipar o que virá Tudo revelar-se-á De forma orgânica Há alguma impaciência Um pouco por todo lado Devido a uma crise generalizada Temos que nos apressar Mas Existe um plano Deve ser expresso De forma orgânica E revelado Na vida cotidiana Caso contrário Não terá significado Dá-se uma certa complacência Que resulta da resistência Das pessoas Quando entram em contato Com a energia Desejo a energia Mas Quando começam a interagir com ela Acabam por resistir E entrar em complacência Não é mais do que um processo De negação Que devemos desvanecer Das suas vidas Em todas as frentes É o processo Que precisam de levar a cabo Podem estar presentes Tal como um pai Mas não podem fazer o trabalho Por eles Chegarão lá Se estiverem que chegar E chegarão Às vezes Não exatamente No momento ideal É a paciência De que falo Da mesma forma Deve acontecer Ao seu próprio ritmo Existe uma canção Para ser cantada Tudo virá com a prática Tudo virá com a prática A melodia Revelar-se-á À medida Que praticarmos É um processo Tal como um bebê Alimentamo-lo A colheres pequeninas De cada vez Mas Vemo-lo Crescer Há uma energia Que surge Organicamente Da vossa Própria Força Vital Há uma verdade Universal Para cada Momento Da vida Existem Milhões De versões Dessa verdade Universal Que acontece A cada Instante Ela resulta Da união Com a energia Das nossas Vidas Quando Não bloqueamos O processo Abrimos Caminho Para essa Verdade Universal É isso Que tem Impacto Na vida Das pessoas Ainda Muito Está para vir Organicamente Acontecerá Por si Próprio Será Maravilhoso Tudo Se revela Ao seu Próprio Ritmo Já Avançaram Muito Neste Processo Já O sentiram Antes Nas Vossas Vidas Não Estão Aqui Por acaso Os Caminhos Que Percorremos São Todos Semelhantes Entre Si E No entanto Cada Um Tem Ainda Assim Estamos Sempre A Perguntar As Pessoas Que Estão Nos Outros Caminhos Como Se Sentem Aí O Que Virá A Seguir É Compreensível Mas Depois Os Sinais Que Nos Apontam Direções Surgem Exatamente Quando Precisamos Deles Aquilo De Que Todos Precisamos Torna Se Muito Semelhante Não Damos Respostas Apenas Indicamos Formas De Utilizá-las Se Essa Resposta Vier Do Instinto Será A Vossa Resposta Vossa Deverá Vir Da Vossa Própria Vida E Assim Será Podem Estar Certos Disso E Vocês Verão Os Sinais Apenas Terão De Manter Os Olhos Abertos Sempre Abertos Esse É O Problema Com As Pessoas Em Estado De Negação Não Não Vejo Quaisquer Sinais Não Existem Sinais Não Vejo Nenhuns Nós Compreendemos Que Sofrem Por Isso Apetece Abaná-los Eles Precisam De Acordar E Tirar As Vendas Dos Olhos Eles Precisam De Retirá-las Vocês Não Podem Fazê-lo Por Eles Tudo A Seu Tempo Tudo Na Devida Altura Está A Tornar-se Mais Rápido É Muito Gratificante Existe Tanta Abertura Agora Porque No Momento Presente O Nosso Mundo Está Tão Despojado De Esperança É Preciso Recuperá-la E Nesta Busca Está A Resposta Para Muitos O Retirar Das Vendas Acontecerá Muito Rapidamente Acontecerá Seguramente A Princípio Será Apenas Uma Moda E Já O É Em Alguns Círculos As Pessoas Sentem Que O Deveriam Fazer Devido A Pressão Dos Colegas Mas Experienciarão A Realidade Por Si Próprios Sentilá-ão Por Si Próprios E Nessa Altura Já Não Olharão Para Os Outros Para Avaliar Se O Que Estão A Fazer Está Correto As Suas Vidas Revelá-lo-ão Voltemos Ao Processo Quando Nos Focamos No Quando Estamos A Colocar A Carroça A Frente Dos Bois Estamos A Pensar No Resultado E Não No Processo É O Processo Que Origina O Resultado E Não O Contrário O Propósito Do Processo É O Processo Não O Resultado Se Vos Déssemos O Resultado Poderiam Interpretá-lo E Isso Corrompê-lo Ia O Resultado É A Dádiva Do Processo É Aí Que Se Tornam Fortes O Caminho Que Estão A Percorrer Leva-vos A Um Lugar Especial E Abrir Vos A Os Corações De Uma Forma Magnífica Acreditem Nisso Do Do A Do 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 A Do Day